Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Oi, amores, tudo bem? Eu não sei você, mas eu me sinto muito honrada em ter um texto exclusivo na Bíblia em que fala do jeitinho que é uma mulher segundo a vontade de Deus. O que ela tem que fazer, o que ela tem que ser. E bom, hoje esse assunto tá muito em alta, né? Onde a gente vai, a gente escuta falar sobre os direitos das mulheres. Principalmente nesse mês de outubro agora, tudo fica rosa. E aproveitando, eu não ia falar sobre isso mais, né? Nem era o intuito desse vídeo, mas é sempre bom falar. Esse mês é o da conscientização do câncer de mama. Então se você ainda não foi fazer sua consulta de rotina esse ano, agende já, eu digo isso pra mim mesma. Agendei essa semana com a minha ginecologista. Que nada melhor que saber que tá tudo certinho. E se tiver alguma alteração, dá tempo de corrigir, dá tempo aí de tratar. E lembre também de sempre avisar as mulheres à sua volta, tá? Nunca é demais falar sobre esse tema. Mas enfim, né? Como eu tava falando, você fala muito sobre os direitos das mulheres e tudo mais. E cuidado pra você não ser enganada também, tá? Vê bem se esse é um direito genuíno. Que a motivação dessas pessoas é só buscar seu direito mesmo. Mas enfim, não quero dar polêmica aqui com esse vídeo. Eu quero só bater um papo mesmo. Porque quando a gente lê na Bíblia, em Provérbios 31, mais especificamente, se você aí já é cristã, já faz um tempo, você deve ter deporado já isso, né? Se ainda não, há sempre tempo. E se você nunca ouviu falar sobre isso, continua assistindo esse vídeo, tá? Que eu garanto que Deus vai falar com você. Fala-se muito, né? Que a mulher, ela tem que ser livre, fazer o que ela quiser. E bem, eu não quero fazer o que eu quero, não. Eu quero fazer o que a Bíblia fala que eu tenho que fazer. O que Deus quer que eu faça. E se você, mulher de Deus, quer isso também, continue aí, tá? Nossa, tô falando calminho hoje, né, gente? Olha, tá vendo? É uma outra Camila que tá aqui junto com vocês nesse vídeo de hoje. Que geralmente, nos meus últimos bate-papo, eu só tava na paulada. E nessa, eu tô na pura paz do Senhor. Amém, Jesus. O Espírito Santo tá aqui. O texto exclusivo que eu falei é do rei Lemuel. Eu não sei nada sobre a vida dele. Ele só sei que assim, ele era muito observador e certo. Tudo que ele contou ali, ó, tá corretíssimo. Mas enfim, há duas reações, né, pras mulheres quando se deparam com o Provérbios 31, ali, quando se fala da mulher virtuosa. Ou você se identifica com aquilo e fala, não, realmente eu sou isso, eu faço tudo isso, uau. Ou você olha e fala, meu, como eu tô distante de ser uma mulher desse tipo. E sim, eu sei, eu me enquadro mais nesse segundo caso também. Principalmente quando eu era solteira. Quem tá solteira aí? Dá o greto, mulherada. Tá chegando, hein? Tá chegando. Tu tá orando? Bem especificamente pra aquela pessoa que você quer assim. Eita, Deus, glória. Aí, vamos lá. Quando eu era solteira, eu ficava me questionando, meditando em cima desse texto e pensando, meu, será que um dia eu vou chegar, sei lá, um pouquinho que seja perto disso, né? E, confesso que eu olhava e eu achava muito longe da minha realidade. E hoje, eu posso dizer que a cada dia eu me torno mais parecida com essa mulher. Com a maior humidade do mundo. E eu digo isso pra te inspirar e pra você ver que é possível, sabe? Na verdade, a gente já nasceu pronta pra isso. A gente só precisa cavucar e achar todas as qualidades aí dentro de nós. E, bom, a gente já tá cansada de saber, né? Mulher não faz várias coisas ao mesmo tempo, não consegue dar conta de tudo. Pra quem nunca leu, vamos lá, ó. Então, tá, em Provérbios 31, tá? A partir do versículo 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa? A versão que eu tô lendo é a NVT. Ela é mais preciosa que rubis. Aí, já tem uma qualidade. O marido tem plena confiança nela. E ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ou seja, tem que ser transparente com seu marido. Ele tem que confiar 100% em você. E isso vai fazer que ele enriqueça a vida grandemente. Não só no sentido financeiro, mas em todas as áreas da vida. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho. E, com alegria, trabalha os fios com as mãos. Ou seja, a pessoa, ela é habilidosa com as mãos, entendeu? Falar pra vocês que trabalho manual não é o meu forte. Mas quando eu pego pra fazer alguma coisa, eu consigo. Ou seja, tem esse ponto. Como o navio mercante traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada pra preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Levantar de madrugada não é problema nenhum pra mim, né, gente? 5 horas da manhã, tamo de pé aí. Veja, eu dou aquela geral na cozinha, organizada na casa, entendeu? Pra deixar tudo pronto pro dia. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. Isso aqui, cara, quem não conhece a palavra, fala, né, que, ai, só conhece o lado que a mulher tem que ser submissa e, como se ela fosse uma coitadinha, não fizesse nada da vida dela. Cara, olha o que a palavra tá falando. Que ela tem discernimento suficiente pra examinar um campo. Então, ou seja, o investimento que vocês vão fazer no seu trabalho e tudo mais, você é totalmente capaz de falar. Isso é bom. Isso é legal pra nossa família, pro nosso futuro. Ela vai lá, compra, planta... Vamos colocar isso dentro da nossa realidade, tá? Vai fazendo as associações aí. É cheia de energia, forte e trabalhadora, então não é de dar moleza não, filho. Quem fica aí só, ai, gostei já, né, tal, tá perdendo tempo. Certifica-se que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Isso aqui, muitos falam que é em questão da intimidade, né? Que, tipo, sua lâmpada permanece acesa à noite, entendeu? A bicha tem fogo. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Mais habilidades. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Ou seja, a mulher, ela é hospitaleira, ela é sensível, né? Ela sempre tá preocupada com as pessoas à sua volta. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Porque a gente sempre tá ligada em todas as coisas. Não é, gente. Coloca isso no seu dia a dia, gente. É assim. A nossa cabeça tá aqui, mas tá pensando, não, semana que vem vai acontecer tal coisa. Então tem que preparar aqui minha casa e tudo mais. Gente, quando vai esfriar? Eu sei que eu preciso trancar toda a minha casa, porque aqui dentro fica quentinho, entendeu? Meu marido tá com a cabeça preocupada em outra coisa. Faz suas próprias cobertas e usa vestido de linho fino e tecido vermelho. Ou seja, ela é glamourosa, ela é elegante, entendeu? Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Porque ela repassa essa honra pro seu marido, né? Conforme a conduta dela e dele também, né? O casal. Faz roupas de linhos com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Mais negócio. Minha filha, a bichinha é muito empreendedora. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Isso aqui, ali vocês viram que já falou a respeito da vestimenta como uma coisa material natural. Mas também que ela se veste de força e dignidade. Ou seja, a maior elegância da mulher é o que eu já falei com vocês aqui até num vídeo sobre beleza, maquiagem e tudo mais. Que a maior beleza da mulher é o que ela é. É o seu caráter, é a sua conduta, é a sua postura diante da sociedade. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Isso aí é muita oração, gente. Olha, tá só falar o que tem que ser falado. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E o marido a elogia. Quando fala esse negócio do filho... Amém. Quando eu tiver assim, né? A gente faz outro vídeo. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. E aí o texto se encerra. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o senhor será elogiada. Recompensa ainda por tudo que ela faz. Que suas obras a elogiem publicamente. Para falar tintim por tintim de cada coisa desse texto, a gente perdi aqui uma tarde em pequeno. Mas tá vendo como ele é rico em detalhes, gente? E como a gente consegue ver o que a gente consegue ajustar. O que a gente já tá mandando bem. Muitas vezes até instintivamente, né? E bom, a minha experiência, sendo sincera com vocês. Tudo isso foi desabrochado depois do casamento. É, não que eu era uma outra pessoa antes, mas assim... Mano, é muito louco. Parece que é assim... Desse um download... Depois que você casa. Que você sabe cada coisa. Você se dá conta. Você se liga assim em tantos detalhes. Mas que antes, eu não fazia nem ideia que minha mãe fazia tanta coisa. Pra você que é solteira, então fica a dica. Já vai se preparando, estudando. Medita muito sobre esse texto. E cada vez que você lê ele, você vai extrair um ensinamento novo. Pra no casamento você aplicar tudo isso. E pra você que já é casada, sempre há tempo de melhorar. Sempre há tempo de reavaliar sua conduta. Ver o que precisa ser alinhado segundo a vontade de Deus. Porque é só isso que ele espera de nós. E lembre-se que você supera todas elas. O tempo todo no texto tá falando em terceira pessoa. Nesse único versículo é exclusivamente que se refere ao leitor mesmo. Que é pra gerar essa conexão de que... Meu, você não é só mais uma. Você não é igual a todo mundo. E você é muito especial, amada e virtuosa pra Deus. E é esse o vídeo de hoje. Nossa, que vídeo gostoso de gravar. Sério, eu queria ficar falando mais um monte de coisa aqui. Ai, obrigada, Jesus. Bom, espero que tenha feito sentido pra você. Como eu falei, gente, vamos ler esse texto. Sabe, se tiver mais ensinamentos que vocês extraíram dele. Mais coisas que vocês querem compartilhar. Comente aqui abaixo. Vamos fazer um painel, sei lá, de testemunhos em relação a isso. Porque é o que eu falei. Eu me sinto muito honrada. De ter algo que eu posso olhar. Um manual mesmo, gente. Que eu posso ir lá, falar tudo bem. O que eu tô precisando melhorar. Nossa, olha, tô acertando muito nisso. Esse ali tá... Hum, tô deixando passar despercebido. É demais, gente. Demais. Espero seu like, o seu comentário e a sua companhia no próximo vídeo. Tá bom? Beijão, meus amores. Tchau.